Música Bem-vindos mais uma vez ao Minuto com o Palentón. Os répteis que aparecem no Jurassic Park não são bem velocirrépteis, mas não deixam de ser répteis. Música Tinham uma garra parecida com esta na unha. E era esta garra que eles iam utilizar para caçar as presas. Na verdade ele estava sempre com esta unha levantada e só em casos de ataque é que ele iria desferir o golpe para caçar a presa. Outra das características do Jurassic Park é que os velocirrépteis são enormes. Na verdade não eram assim tão grandes. E há uma coisa que não faziam de certeza. Não abriam portas. Música 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 Música